Música Ministério Público do Estado ingressa com seis representações na Justiça Eleitoral contra os principais sites da cidade de Cruzeiro do Sul. A acusação é de propaganda eleitoral antecipada. Agora já é permitido a propaganda eleitoral gratuita na internet. Uma modalidade de divulgação que estreou nas eleições de 2010, sendo utilizada pela primeira vez em eleições municipais nesse ano de 2012. Mas antes do dia 6 de julho, tal propaganda estava vedada pela Justiça. Alguns sites e blogs de Cruzeiro do Sul não atentaram para esse detalhe. E por essa razão, o Ministério Público Estadual aqui em Cruzeiro do Sul entrou com pelo menos seis representações contra sites e blogs locais por propaganda eleitoral antecipada, divulgadas antes do dia 6 de julho. De olho bem aberto, nesse período de eleição, o Ministério Público Estadual alegou que os seis sites e blogs notificados publicaram conteúdo com teor de favoritismo a um ou outro candidato. Na verdade, a legislação permite que seja divulgado o nome dos pré-candidatos. Mas, na verdade, o que se vinculava ali não era só o nome, e sim dizendo que aquele candidato era o mais apto, que aquele candidato era atualmente em parceria com outros candidatos. Enfim, havia, sim, sempre uma mensagem subliminar por trás disso, dizendo que aquele candidato era o mais apto. Enfim, isso não é permitido, né? E a gente não vai aceitar esse tipo de propaganda. A juíza eleitoral da Quarta Zona já concedeu as liminares para a retirada dessas propagandas identificadas. E agora segue o período de defesa dos acusados. Enquanto o Ministério Público vai continuar no entendimento de que as representações julgadas sejam procedentes. Nesse caso de propaganda política antecipada ou extemporânea, as multas variam de 5 a 25 mil reais.